bora continuar o jogo bugado aqui para finalizar se não me engano é o capítulo 9, estamos quase no finalmentes vamo que vamo vamo pra cá mesmo não venha lá, vocês vão deixar os ghouls aqui, vocês vão ter ambos os roubados tá doido, dá pra matar o cara eu não sabia não carai, vou sem querer vei eu achei que ia passar por dentro dele O que é isso? Tadinho, morreu. Rolou ele ali, mais um, vou morrer. Ah, mentira, que eu estou defendendo, hein? Olha! Ah, para, né? Tem muito bicho maluco aqui. Olha o pulo. Não pegou fogo. Vem mais, olha. Eita! Rolou também. Parece que não para, acho que eu tenho que sair daqui. Deixa eu ver, deixa eu subir para cá. Parece que está sem saída. Não abre aqui, não abre ali. Estou meio ferrado aqui, hein? Ah, acho que é ali, olha lá. Ah, é ali mesmo, olha. Aí! Tá bom, vamos ficar lá. Olha, é esse lugar aqui. Olha, o que é isso? Sai por aqui ou por ali? Por ali mesmo, então. Tá doido? Tá doido? Ah, você está morto! Aí! Cara, ajudou bem. Mostra alguma habilidade antes de eu te matar. Nossa, está cheio desses bichos aqui, velho. Ferrou. Olha o dano que eu tomei. É melhor bater, parece. Do que ficar concentrando contra isso Morri de burrice Não vi a vida Não vi a vida passando, prazer Nossa, onde que eu voltei E assim Vou evitar essas bosta Aí me encerrou Ué Vou morrer pra não entender onde que eu jogo a flecha aqui e sobe Mas não sobe não Vem ver Eu acabei de arrumar minha arma Na frente Você vai fazer uma vez que eu coloquei meu ręã na frente Você vai pagar quando eu coloquei minhas mãos na frente Tu vai pagar quando eu coloquei minhas mãos na frente Jesus Aí, eu, hein? Aí, muito melhor. O cara morreu, coitado. Ah! Jesus, não para de vir. É! Ah! 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 Eu me bloqueei demais, deixa eu fazer o trem, vamos matar o Fee-Flop, quero ver como. Eu vou matar, será? O novo jogo é longe, levanta, acho que tem uma pedra em mim. O que eu posso fazer para bater nesse cara? Vamos entrar aqui. A porta não fecha, por que eu vou abrir a porta? Talvez com o Flash. Vamos ver. Não pegou. Ah não Ubisoft, por que? Vamos entrar aqui. Nossa Senhora. O monstro é grande. Como que não acertou o oi dele? Olha que engraçado. Levanta tio. E aí. Aí, não vou aí. Toma outra. Ah, mentira. Comem. Ué, e o cara na frente não pegou ele não? Levanta, levanta, leva. Olha o cara saindo ali, por quê? Esse vai agora, hein? Não foi nada, errei a furada, que furada, hein, cara, vou entrar com essa luta aí Ah, tô mais um ali, que saiu, que cara burro, não sei o que que saiu A mulher ficou na frente, a ver que não pegou Aí foi Tá com viva a mulher, coitada Não dá pra fechar a porta, não Não, e essa descida aqui, suspeito Dá uma olhada aqui Ué, lugar que é isso? Carado Um cogumelo aqui Meu Deus, nem pra falar assim Secret area Que cara tá ali Não posso lutar com mim mesmo nas águas do santuário Ah, isso foi perto... Ok, passei, Percy! Ih, deu um em... Ué... O que é isso? Eu acho que é isso quando fuga Esse é o Sarath, filho de Isabel. O que é esse sangue? O cheio de magia de dragão. Dê-me uma espécie, eu posso lutar! Você terá uma oportunidade de provar seu poder em breve. E se você mantém ainda e deixe-me curar isso, você pode até viver para falar sobre isso. E aí? 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 Escrevens E aí? 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 Anel da Fênix já vou ter que colocar Melhor, se eu morrer eu volto Andando em cima não, vou nem jogar a cordinha pra subir não Ele quer o que? E aqui é o caminho, certo? As casas pra cá, uns negócios Tá doido? E aqui não sai Aqui é uma casa Ah, aqui é a saída Vamos voltar lá na fonte Porque nós vamos salvar lá Deixa o cara segurando os bichos lá pra nós Bem que a saída é por lá Mataram aí, coitado Fica aí Ele abre a porta Ferrou Ficaram Ficaram Não posso ir pra cá Não posso ir para cá, meu amor Entra e seja deslizante Setia a sua natureza demoníaca E sentia as bênçãos de Asher como um homem em paz Fique a sua bênção E sentia as bênçãos de Asher como um homem em paz Tem umas parada aqui Morram Tô com uma coisa errada aqui Errada, coisa fora E aí Errou Não dá pra usar ela não E essa aqui? Armar dois Tô sem armadura? Por quê? Tô tomando esse dano absurdo Eu sou Delán Leanna me disse sobre você, Serath Vem aqui Não, Serath Eu vou parar de você Você não pode me matar Serath Mestre Eu vou fazer o que você quiser Eu vou ser sua Para sempre Estão jogando tudo em mim Se eu entrar aqui, amanhã morre Se eu não entrar, ela vai A gente pode fazer dois final aqui Acho que eu vou salvar Depois a gente faz o segundo final Vou salvar aqui A gente tá com o save bem diferente da fonte Só lembrar disso Qual que é o limite do save que tem Deixa eu ver O que tem tela do capítulo anterior Então vamos ficar com essa aqui pra ver Vai com ela e vê o que vai dar Já era Ah, sim, meu amor Sim Você escolheu inteligente, Serath Verdade, você era pensado de regrair Vamos pelo lado do mal primeiro Faz o exorcismo Nosso bicho ali na ponte esperando Mala pra ele Vamos embora Só correr aqui De cara Real de pote Malapote Eu hein, sinistro Uma escada ali Zumbi aqui escondido Coitado Subi aqui pra ver Circuit area Tem uma trap aqui Cai Eu nunca vi onde estão essas traps Peraí, sempre cai Bora Bora E cai no fogo ali E cai no fogo ali Pegou os caras da vila tudo aí, coitado Aí ferrou Aí ferrou Ixi Dá pra subir não Nem jogar negócio de madeira Ih, o trem ficou na frente Vai, vai, vaza Aí Ixi, esse cara aqui Pulou aqui Você fez isso aqui Vamos ver se eu posso te entrar Vamos ver se eu posso te entrar Ué, é que tem que fazer isso Ué, é que tem que fazer isso, será Será Tudo aqui pra ver Isso aqui é uma secretária Entendi porquê, não é Ih, não cabe mais escuro, né Eu não posso usar isso ainda Mas talvez, eventualmente Até? O que você quer dizer Não esta espécie Nunca Seu a grita? Eu vou abrir para você Uma vez que você aumenta o nível de água Então, melhor começar o nível de água O que é isso? Estou aqui onde você está E você não pode usar o nível de água E você não pode usar o nível de água Isso é isso Keep him busy Hum, que top Está indo para a gole, não 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 E aí Aí foi bom, hein 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 Aí, pô. Isso parece ser. Correio, o Arantir já pode estar dentro. Bora. Rápido, vai, vai. Boa. Isso aí. E esse é o Capítulo Cabo. Ainda não. Correio aqui. É só seguir. É aí, ali. Muito suspeito, hein. Absolutamente nada. Vou morrer aqui, ver. Sorte de ficar na água. Opa, ali parece ter coisa, hein. Só que parece mesmo, olha lá. Opa. 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 Aqui. Da. Ele da. A janelinha. A janela. Um lugar que esse Eu hein A saída aqui Só essa aqui mesmo Não, muito difícil passar nela Ah, já fechou? Pô, aí não, é muito rápido Tem que ser igual flex Não, é o lugar aqui da bug, quer ver? Aí, ó E aí Dá pra pular por aqui? Parece que eu tava pela janelinha, era melhor Não, não Sai daí Ah, meus parabéns, ficou agarrado E lá Coi, 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 coi Ah, mentira, vai vai Entra aí filho Vaaaaay Não, po Sacanagem isso aqui O que é isso? Se eu não puder fazer melhor do que isso, é melhor eu ficar aqui Antes de garantir, me encontra Não, não dá um jeito Porra Tanto me não ajuda Cuida as cordas aqui, vai cair o negócio Deixa eu ver se eu caio por aqui, ó Cagado o que eu fiz aqui, véi Ah, que daça foi isso Não tem como cortar essa Foda-se, vamos por aqui mesmo Vai, vai, vai Aê Zerath, eu estou muito feliz de que você... Como puder você decidir manter essa coisa dentro de você? Você me matou, você me matou todos nós Oh, não Eu não posso deixar você ir mais longe Eu estou desculpa Eu estou querendo ver isso desde que eu primeiro setei os olhos no lado esquerdo Eu estou tentando desculpar-nos Sai do meu caminho Quem é o teu dragão? Sai do meu caminho Sai do meu caminho Que triste Infelizmente, teve que acabar assim Aí, pegamos habilidade toda aqui já Vamos seguir, ver se é o final, se for, vai ser um vídeo para o final bom e um vídeo para o final mau Só ver se é fácil Olha, essa festa é mais rápido, que bosta Agora foi Mais quatro skill points, deve ganhar muito skill no final do jogo Ah, agora é o epílogo Aí, olha É o epílogo final Chegamos né Então vamos Vamos embora Eita, mas aqui é alto em Que isso Help me Help me And I'll help you Quem é você? Eu sou Ishton Meu pai Meu pai É o rei É o rei Radek Um dos quatro mortos Tem ao longo do tempo Um dos quatro mortos Tem muito lugar aqui Nesta cripta Tem muito... Muitos caras... É E virou pó A Cripta é bem ruim de andar Não tentem correr. Tem um soldado doidão aqui. O soldado é muito forte. Aí foi. Vala comum. Enche duas barras agora. Isso é top. Sei que lá é o bicho que a gente tem que salvar, sei lá. Pediu ajuda. Príncipe não sei das quantas lá. Aí ó, uma correntinha aqui. Nossa, subir aqui ó. Fultou sim cara. E já perdeu até o braço. Nossa, tá muito forte. Qual é a coisa? Vocês pausam aí no microsegundo e dão uma lida. Fiquei aquilo ali. Será que é uma armadilha por aqui? Aqui parece ter coisa, hein? Ó. Interessante. Essa é a coisa. Ó. Tem uma armadilha por aqui. 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 Isso já era. Aí ele teleporta, velho. Ele é foda. Aí já era. Aí virou pó. Aí eu curti. Vê o que tem por aqui, então, para o nosso seguir. Tinha um lit aqui, deve ter algum objetivo aqui, um subir ali. Muito estranha essa tumba aqui, velho. Isso aí não, tá muito esquisito isso aqui, cara. Aqui, ó. Aqui parece ter segredos, ó. Deixa eu dar um save aqui. A chance de nós cair, que é alta. Ó. O que tem como ir para cá, né? Estranha. Joga essa pedra fora, que eu estava caindo no andar aqui. Cara, é rápido com borra. Toma cuidado aqui. Aqui não tem nada. Nada de nada. Não, dá para dar uma volta no negócio à toa. Olha. Perigo, velho. Cai dessa altura aqui. Não tem nada mesmo, não. Só dei uma volta. Nós viemos ali, olha lá. Ixi, aqui acaba o negócio. Ah, vou ter que voltar tudo, velho. Ah, não acredito. Não ficou vivo. Pô, que lugar que é esse aqui que eu caí? É o início. Aqui é a escadinha principal. É verdade, eu caí de lá. Dei a volta. Ah, que bosta, hein? Será lá tem o quê? Já que nós estamos aqui. Tem uma escada aqui, mas lá no final não perde nada se não pular lá. Deixa eu ver. Ah, achei que não subia aqui não. Fale, uai. Bizarro. Nós chegamos em umas tumbas. Que lugar que é esse? Ah, não. Só tinha isso aqui? Que lixo. Beleza, vamos seguir o caminho certo aqui. Que lado que é? Ali é o caminho, né? Mas se cair daqui não vai morrer, é muito alto. Ih, viemos aqui por causa de um pote. Que top. Quer saber? Deve voltar por lá. Vamos passar o mesmo caminho que nós fizemos. Ui, ah, tem um pote aqui agora. Não tinha visto esse pote antes, não. Vamos seguir. Ah, porque eu estava de costa. Porque é local, né? Para cá que a gente tem que ir lá. Meu pai amado. Que dificuldade. Aí. Aí, agora foi. Bora descer aqui. Já vou com a espada na mão, porque... Se tiver algum problema. Mas já dá uma stop... Que altura que é essa aqui? Caramba, o cai que eu vou morrer, ui. Aí, tá doido? Alto pra porra. Que lugar que é esse? Que lugar que é esse? O ótimo foi lá para o inferno. Olha lá. Não, mas é muito confuso esse lugar aqui. Para a última dungeon, tá bem confuso. Vixe. Vixe. Achamos muitos potions de mana aqui, ok. O que mais que tem para nós? Zumbis em todo lugar, velho. Aí não. Os bichos estão todos quanto é lugar aqui. Au. Shank aqui, hein, fiote. Eu vou matar esse bicho. Verro. Ferrou. Me derrubar. Eu vou matar. Morreu na hora, hein, fiote. Eu estava quase me matando, já. Vamos ver como eu vou matar o Ciclope. Morreu! Eita Vamos morrer Aí Aí sim Fazer esse maluco aqui agora Vai, creda, me dá uma pisada aqui, hein? Como é que eu vou matar esse bicho? Tem que ter um jeito que faça. Vem, vem. Pô, aí me ferrou. Ah, eu achei que ele cai numa vala. Pogumelo. Ah, dá pra subir ali, lá. Ih, pegou e foi nele. Aí, deu ruim. Não, ele é rápido. E aí. E aí. Pogue. Aí, eu te pistei ele. Ufa. Ah, eu tenho que subir ali, ué. Aí, aí você me quebra. Aí. Só desoa-se. Nossa, eu garanto que eu vou aqui. Um lugar pra dar uma trepa nele, aqui. Mentirada, hein? Ué, não tomou dano de vida, não. Vixe, como é que eu bato nesse bicho? Eu ia quebrar as coisas aqui, será? Não. Não. Não tomou nada. Ele bate aqui. Ah, talvez você bate aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, deu um chute um negócio. Aí, bate na estátua aí. Aí, eu ia ter essa pedra ali correndo, ó. Talvez isso pegue ele. A pedra não bateu nele, bosta. Vem, pedrinha, vem, pedrinha, vem, pedrinha, vem. Não pegou. Você vai pegar nele. Aí. Essa da pedra foi a melhor chance. Essa da pedra foi a melhor chance. Os topas aí, você tá doido, hein? Entendi muito bem a lógica, não. Mas pegou ele de jeito agora. É, toma isso aí, ó. Pra você cair morto aí. É, ó. Bacana, bacana. Ah, talvez tem que passar por cima ali, ó. Deve ser isso. Que partista vai ser isso? Cai do lado de lá sem morrer. Não dá pra passar por ali, lá. Aparentemente, hein? Vamos ver. Tudo em dia. O que é isso, então? Vamos indo, vamos indo. Vou ter que dar um saltozinho, ó. Nossa, eu vou ter que agarrar. Pra que deu ruim. Olha que tem zumbi aqui em cima, velho. Já era. Sinal de que é por aqui mesmo. Porque senão não teria esses bichos aqui em cima, não. O lugar mais doido aqui. Ah, os pulos que tem que dar. Até é doido. Ah, Ubisoft, você tem que dar bug aqui, eu tô ferrado. Aí, ó. Aí, ó. Nossa. Quase deu ruim. Eita. E agora? Chuta essa estátua aqui? Como é que é isso aqui? Agarrar aqui, ó. Aí, ó. Tá caindo num lugar péssimo aqui. Deve ter caído aqui não. Vou ter caído aqui, ó. Tá mas aqui caiu na flechada. Já que nós estamos vendo ele. Ah, é outra flecha, né? Errei. Ué? Que isso? Por que que eu não consegui acertar ele? Que estranho. Que isso? O que que rolou? Tem alguém morrendo. E se juntar ao Inevitável. Eu vou ter você! Por que você se furiu como um colegre? Por que você se faz isso para o seu futuro? Eu vou ter você! E se juntar ao Inevitável. E se juntar ao Inevitável. Eu vou ter você! Por que você se furiu como um colegre? Ele está aqui comigo. De algum lugar. Vai entender. Olha lá, criou a ponte. Oxi. Tudo isso pra isso? Tinha só um cara aqui? Pô, sacanagem. Ah, aqui ó. Poder subir e pular ali. E é o final dessa parte. Que parte mais bizarra e maluca. Só chega lá no fundo disso. Ou no topo disso, né? Subidas. Bora ver de qual é que é. Hum, tô preso aqui na armadilha. É eu, hein? Que armadilha doidece. Ah, é fogo. Ah, dura um tempo só a armadilha. E depois eu abro de novo. Só esconder ali até passar. Que isso? Mais armadilhas. Que beleza, hein? Então é isso. Vamos seguir. No meio alto aqui, hein? Tem esse cara daqui? Não tem. Que isso? Ah, dá pra ir aqui, ó. Tem uns bichos lá embaixo. Tem uns bichos lá embaixo. Encheio. Vamos ver se pega nesse. Encheio também. Tem mais um, não tem? Ih, olha aí. Fui olhar o que que é. É tomando as pastas aí. Nossa, dá pra ir passar por cima. Aí sim. Os três se foram. Ih, fiz errado. Essas beiradinhas sem nada que faz a gente ter que pular, é foda, né? Tem um baú ali. Uma preda ali. Vamos tentar pegar esse baú. Que lixo, hein? Tem que descer lá por onde, hein? Por ali acho que é mais seguro. Por aqui, ó. Ele desce de boa sem ter dano pela altura. Eu lembro que quando eu jogava o do Xbox, a gente não podia usar essa espada aqui, não. Eu dava uns erros de gráfico na tela. Não sei se é o Xbox ou o do Pentium 4, na época. E aí, esse cara é tudo lagado. A tela é bugada. Você não conseguiu usar essa espada, não. Aí você usava só as espadas normal. Você é mais doido. Cadê mais um cara? Não me viu. Estou procurando. Ele é rápido, isso é o foda. De perto, a morte é certeira. Então é bom saber disso. Vou usar mais vezes essa arma. Olha a armadilha ali, ó. Eita, tem um negócio ali. Sem coisa pra apertar. Sem alavanca. Dá pra jogar aqui nos caras, né, velho? Tem algo ali pra cima, será? Bom, aparentemente não. Não tem outro lugar pra pendurar ali. Que estranho essa armadilha não ter saído. Aqui tem que dar um jeito de passar pra lá mesmo, parece. Ah, ali tem madeira, ó. Fazer um teste. Pode ter algo lá em cima. Bora ver. Cuidado, Bsoft. Cuidado. Dá pra ir pra lá por ali, ó. Precência critiária aqui. Ali, ó. Aqui não passa. De cá ele passa. Mas ele é de onde que eu vim, se eu não me engano. Deixa eu ver. Olha lá, foi dali que eu vim mesmo, ó. Então tem que ir pro outro lado. Será que ele é de curtiária? Não é não. Se for também, ah não. Pelo amor deus, sacanagem. Vamos andando aqui. Tem que usar a abinha de night vision, porque tá ajudando, viu? Deixa eu ver de lá. Vai vir direto pra cá, ó. O cara lá embaixo, ó. Vai ser flechada na cara. É. Tomou. Cadê ele? Ela tá ali procurando. Tem que abrir o night vision, tá foda. Tá enorme, gente, ó. Ixi, sumiu. Da tela. Tem que ir lá de lá pra ver, né? Cadê o maluco, velho? Aquilo. Moro na nuca nem vai pra cima. Pronto, que correu. Sumiu de novo. Puxa esquisito. Vamos correr pra cá. Desapareceu. Desapareceu. Ah, aqui é a secretária, ó. Legal. Tá doido. Flechada hiper roubada. Ferreira. Ferreira, cara. Ah, é mentira que ela acertou. Aí. Tem que mandar a cordinha lá de novo pra voltar. Tem só dois potes aqui, que lixo. Usar a cura aqui, ó. Roubada. Dei esse pot e encher tudo, velho. Na tola. Vambora. Vambora. Se não, tu achou outro cara aqui pra dar uma flechada nele. Olha aí, ó. Já era. Não aguento a trecheira, né? Então, vambora. Já era esses aqui. Aqui é a alavanca pra levantar aqui, ó. Aí nós prosseguimos pra cá. Vixe. Um bosta. Um bosta. Droga, tem muitos leechs aqui. Vou brincar com ele se tá brincando. Desviou bem, hein? Usa a cura. Tá te vendo, ó. Tem muitos leechs aqui. Ferrou. E aí. Hiro. E aí 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 Falta esse doidão aqui ainda Jogou veneno aí mesmo hein Não pega não Aí foi Favala Leitezinho de bosta Nos seis skill points Aí é muito hein Eu achei que dá pra evoluir Aqui Dá pra pegar aquele nível 3, né A luz do Overload, ainda dá pra pegar um arco melhor Esse aqui dá 5 Esse aqui dá 2 e freeza os inimigos Esse aqui dá quanto? Esse aqui dá 7 Nú Vamos pôr ele Top, ó Falta Endurance também, ó Endurance aqui, ó E aqui é 7 e 10, né Fazer pra pôr essas armas Aqui não enrola Deixa eu ver se aqui fora Olha o arco agora Que beleza De fogo E eu com o Java de Flash Infinito 3, hein Top demais Chegando em outro setor Aqui, hein Bora descer Ih, tem uns caras aqui, tá cheio, ó Deve ter usado o negócio do escuro pra ver Se o cara matou ele com a bola de fogo Vai ser burro Como é que dá o super dessa flecha? Vou morrer Aí, porra Aí, porra Gostou, hein Tem que usar isso aqui Night Vision Não vou lá, tem muito lugar pra subir Ah, nem vou subir, vou Só o do aqui pra ver Não dá altura Ah, dá sim Ah, nem tem nada assim Tem uma caixa do lado de lá, ó Tem não, tem? A caixa do lado de lá, parece Vamos ver Vamos ver Talvez tem uns caras lá embaixo Perigo Perigo Eu não vejo ninguém Tá dois, muito escuro aqui Os caras gostam da escuridão total Pô, dessa flecha é quando eu tô pulando aqui De corda em corda, de gado em gado Tem uns caras lá pra baixo, ó Tô ouvindo eles se movimentarem Olha lá, ó E aí, morreu Morreu já Ó, caindo nessa beirada aqui Foi de boa Mano, é forte, ó O que é que se caiu aqui? Um caixão É, deu pra esmagar ele Mas já foi Aqui é uma luzinha Aqui, ó Você não acha chave, não acha nada nesse jogo? Deve que tinha que ter o lockpick aqui nessa parte Eu não tenho lockpick Isso aqui é um segredo? O que que é isso? O que é isso? Armadilhos Ah, tá É coisa dos caras dos dragão aqui Combater o mal Não Não Não, abre O que que tá falando aqui? Ah, doido É, morreu, hein Tem que dar um dano bom, hein É, morreu Correndo ali, ó É, morreu Ué Vê onde que veio? Uh Nossa Trouxe só pra uns dois, né A flecha Não foi nada Porque quando esse cara morre O outro morre também Vai gastar um especial, ó Perdi uma das barras já De adrenalina Acho que é o que? Me falta lockpick Pra abrir esses baús Estou estranhando ser por aqui Nossa Qualidade Aqui onde eu matei eles Entrei por ali Dá pra sair aqui E passar pra lá, ó Nossa Trêmio é longo, hein Ah, aqui, ó Passou mais uma parte O que que vai dar? Será que é o encontro final? 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 Apresenta no início do jogo isso aqui? Ó, nossa Pegou a primeira chave Spider lá Deve ser, né Deve ser, né Spider Key Oh, tem coisa aqui, hein Não tem nada Só um piso arrancado Tá lá O que é o encontro final? É O que é o encontro final? É O encontro final? O escuro de sombra Ele chama para você Para nós Peguei Nós Estamos mais fortes Mais poderosas Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá E vem atrás de nós Será que acertei daqui? Acordando ele O cara tá aqui O que é isso? Tá doido? Você ficou maluco? É doido Eu despertei o cara com a flechada É Tem um mago aqui Cadê ele? Você acha que eu não consigo te enxergar aí? Eu vejo que você tem crescido Desde a nossa última discussão Mas você já ouviu O cara fez a barreira de fogo ali, ué Eu Eu Também vou morrer Eu E assim Nós chegamos a isso Em minha Centro Deu 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 Irônico Eu Tentei entender Deu Motivar Depois Deu Deu Não Deu ус Eu não consigo acertar esse trem lá não. Talvez não dê para subir. Tem umas magias para usar nele aqui, deixa eu ver. Lightning Bolt contra o Dragão de Raia. Não pegou. Não pegou. Não pegou. De novo? Desapareceu. Não pegou. Tem uma flash. Tem uma flash. Tem uma flash. Sumiu. Não vou ser pegar isso com a Shadowspillar aqui não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem me derrotado e matou o mundo. E morre feliz, Arantir. O nosso filho vai estar em muito boas mãos. Meu filho! Você vai me tornar mais do que eu esperava. Você é o sangue que vai fluir. Os pais que vão morrer. Traga-me o sangue. Olha aquilo que tem ali em cima. Fique curioso agora. Será que chegou a nossa corda? Nu? Aparentemente não tem nada aqui. Chega a dar um Secret Area Found. Eu não posso pular daqui. É muito alto. De lá também não vejo nada. Ah, vamos só descer em mala. Pulando que a corda lá. Olha aí. Aqui dá pra cair, eu acho. Nu! Resquei. Nem tinha o save, né? De boa. O que que vai dar aqui? Tarith, eu não tenho certeza se isso é uma boa ideia. Sim, meu filho, meu filho. Sim. Vem para celebrar o sangue. Faltem aquela relíquia do meu inimigo. E venham a mudança de seu presente. Como assim? Tem outro final? Eu posso ir pro outro lado? Deixa eu tentar voltar pra ver. Não se livra. Vem para trás e levam sua origem. Claim seu destino. O sangue é nosso. Um grande masal, o sangue é o perreço. Um grande masal, um grande masal. Um grande masal. E um grande masal, ele vai abrir a cabeça dos olhos. Um grande masal. Um grande masal. Um grande masal e bizarre. O sangue vai dar um dia. E ninguém conhece por quê. Um grande lugar, vou vir. Um grande masal, que lá de 7h, que soaram tão alto. Zanah! Zanah! Eu vou pegar suas vidas de sua alma de Gingham por isso! Corra! Corra, meu amor! Fale-nos de fora daqui! Certo! Eu não procuro seu caminho, pai. Eu procuro meu próprio caminho. E eu vou desenhar com a escala. Fale-nos de sua alma! Eu vou te dar por isso! Ambos de vocês! Lembre-se que eu sou antigo e paciente. Um dia eu vou ser livre e eu vou te ensinar a full medida de agro! De grita ou medo, você vai decidir. O chão do outro está deixado em casa. O poder do relic, ainda não contente. E o deseo do A'shan ainda não conhecido. Serath, eu não sei se isso é uma boa ideia. Sim, meu filho, meu filho, sim. Vem mais perto, traz o espalho. Ficarei essa folha relíquia do meu inimigo antigo e ganhe a mudança dessa prisão. Você é certeza que você quer seu pai envolvido em isso? Muito bom. Meu filho, princípio da minha fria. Se seu pai sai, todo mundo tem que fazer tudo o seu jeito. Isso é o que você quer, amor? Sim, excelente. Você pode sentir isso? Sim. 10 centímetros será a fortaleza. Valdas de espírito encerradas em valdas de fogo. E o lorado do rio vai abrigar suas cabeças a um que ainda não está cansado dos docentes. 1 centímetro de estrelas. 1 centímetro de estrelas com Vadim de Estrasão. 1 centímetro de estrelas. O lorado, cercarai vermelhas e nem sabe porquê. O lugar dessa restante e finalista é desmarsão dos docentes que caiu tão alto. E agora? Vem para mim meu filho e salvador! Eu... tenho feito o seu pedido, meu mestre. Aqui está o seu filho, entregado para você. Senhor, algum dia eu vou te agradecer por sua... maldade. Toda a terra irá ecoar com seus sonhos de devolução. Então, meu mestre, eu te dou a sua liberdade. Rejoice, meu filho, para que nos abençoe a nossa vontade, ou nos abençoe a peça. Eu levanto minhas mãos, e durante o primeiro tempo em séculos, não muda. Bide-se! Vem para a escura vem a luz da luz. O monstro, seu dedo, foi liberado. Os soberanos, eles acreditam o mundo como o Sar Shazar tinha propensado. TEMOS jos